Uma equipe de arbitragem de Poços de Caldas no sul de Minas foi agredida durante a final de um campeonato amador no interior de São Paulo. A polícia investiga o caso. A partida entre Fute-Rap e Juventude aconteceu no estádio municipal João Meirelles, em Tambaú, no interior de São Paulo. A equipe de arbitragem de Poços de Caldas foi convidada para apitar a final do campeonato amador municipal. Repare que o juizão anda de um lado ou para o outro, tentando sair da confusão e para que a partida seja reiniciada e o pênalti batido. Mas está quase impossível. O lance gerou muita indignação por parte dos atletas. O Bandeirinha também está na mira dos jogadores. A pancadaria toma conta do jogo que deveria ser festivo. Os cartões do árbitro voam e socos e chutes são distribuídos para todos os lados. Uma turma junta no juiz e o derruba. Ele até se levanta, mas parece estar desorientado. Outra turma vai até o Bandeirinha e pratica as mesmas agressões. Eles o arrastam e até rasgam a camiseta. Uma covardia. Alguns torcedores deixam as arquibancadas e invadem o gramado. Pelas imagens, é possível ver que não havia segurança. De acordo com o árbitro, o agredido, ele e o colega tiveram ferimentos no rosto e foram encaminhados para o pronto-socorro da cidade de Tambaú. A vítima também informou que a polícia militar esteve no hospital para registrar o boletim de ocorrência. Em nota, a Secretaria de Estado e Segurança Pública de São Paulo informou que a ocorrência foi registrada como lesão corporal. Tanto a polícia quanto a comissão organizadora estão apurando os fatos para identificar os culpados. Uma idosa.